Isso mesmo, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos hoje, dia 20, dia do amigo, né? Inclusive, então, é um crime aí que chocou toda a cidade de Mineiros, no sudoeste do estado. Esse crime aconteceu no dia 11 de julho. De acordo com a investigação policial, um homem, o suspeito, de 23 anos, ele chegou até um colega, um amigo, e conversou com ele. A vítima, o Lores, estava empurrando um carrinho de bebê com um filho dentro, que tem idade entre 1 a 3 anos. Diante, então, dessa conversa, ele sacou uma arma, atirou uma arma, e atirou pelo menos 5 vezes contra a vítima, que é Paulo Sérgio Trindade, de 25 anos. O filho dele viu tudo. Ele acompanhou toda a ação. Logo após os disparos, as pessoas saíram correndo. Nós temos os vídeos, o Lores. As pessoas saíram correndo da porta desse bar, na cidade de Mineiros. A polícia começou a investigar o caso, então, conseguiu chegar até o suspeito. O suspeito iria se entregar, mas não sabia, o Lores, que contra ele tinha um mandado de prisão preventiva. Vamos ver agora o que diz o delegado que investiga o caso. Agora as investigações continuam para descobrir, principalmente pela motivação do crime, quem são as pessoas que aparecem nas imagens junto com o autor, se elas sabiam que ia ocorrer o homicídio ou se foi um fator surpresa para elas. O Lores, de acordo ainda com a Polícia Civil, esse homem, esse suspeito de 23 anos, já tem passagens na polícia pelos crimes de porte legal, de arma de fogo e também por dirigir sem habilitação. Ele, como ele tem, então, esse mandado de prisão preventiva contra ele, ele continua detido no presídio de Mineiros e está sendo indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Ele continua preso, então, até o fim das investigações, Lores, pelo menos, né? Pois é, no dia do amigo, o Leonardo trazendo a informação de um rapaz que foi preso, suspeito e matar o próprio amigo, né? Um caso que aconteceu lá no extremo sudoeste do estado, mas que infelizmente mostra a que ponto nós chegamos.